Pensou em culinária japonesa aqui na região de Guarulhos e Atari Sushi Bar. E o Nildo vai falar um pouquinho de toda a estrutura e o que você vai encontrar vindo aqui, não é mesmo, Nildo? Sim, é verdade. Nós estamos com a estrutura reformada, um ambiente bem aconchegante, moderno, para atender melhor os nossos clientes. Temos aí um rodízio super variado, completo, com preço super acessível. Uma grande variedade de pratos quentes e também da parte crua, os peixes, para quem quiser optar por pratos alacarte. Olha que bacana! Se você quer mais informações, é claro, acesse o site yatarisushibar.com.br ou através da rede social pelo Facebook, Yatari Guarulhos. Ou você pode ligar, fazer uma reserva que vai comemorar seu aniversário, é o 11... 22, 29 e 6430. O melhor da culinária japonesa conheça, Yatari Sushi Bar. O melhor da culinária japonesa conheça, Yatari Guarulhos.